Olá pessoal, JM Invenções aqui mostrando o vídeo para vocês aqui na terra da avó da minha esposa para vocês verem o que a água fez aqui também galera, na areia arregaçou tudo aqui, isso aqui tudo era areia, tudo tampado olha as pedras que apareciam galera, vou mostrar aqui para vocês aqui a lusa, a água e a minha esposa que está indo aqui galera, vou mostrar para vocês a buraqueira que ficou e o melhor galera aqui é passeando, devestindo e olha para o pé de manga ali galera, como é que está de manga que a gente vai chupar agora tem esse aqui, tem outro ali, está recheado de manga e a água continua descendo ainda desce em água ainda galera, está bem de perto para vocês e ainda está em água e ainda está em água e a água e a água e a água estou subindo aqui para vocês ver de cima o buraco cuidado os sapatos velho cuidado mozão e galera olha para o chão galera de manga vai está perdendo manga aqui galera olha que é no sítio da avó da minha esposa galera tem esse pé aqui, tem outro ali e tem vários lá em cima vou encerrar o vídeo aqui galera se você gostou do vídeo, deixe seu like se inscreve no canal deixe seu comentário para ajudar nosso canal valeu galera tchau